Boi amarelo, boi amarelo, onde está você? Amarelo Yellow Here I am, here I am, how do you do? Boi vermelho, boi vermelho, onde está você? Vermelho Red Here I am, here I am, how do you do? Boi azul, boi azul, onde está você? Azul Doer Here I am, here I am, how do you do? Boi verde, boi verde, onde está você? Verde Green Here I am, here I am, how do you do? Boi laranja, boi laranja, onde está você? Laranja Orange Here I am, here I am, how do you do? Boi, boi, boi Boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Dove Isla Max Kid Crianças Aventureiras Crianças Aventureiras Crianças Aventureiras